Esta noite eu vou ao fado Tenho gana de cantar Eu trago o peito imelado De fados para te dar Quero cantar no corrido Somente à minha maneira Um poema colorido Com a alma de cantadeira Um poema colorido Com a alma de cantadeira Para que fiques sabendo Que há fado dentro de mim Sou castiça, não me rendo Porque o fado é mesmo assim Sou castiça, não me rendo Porque o fado é mesmo assim Hoje sinto-me falista Como nunca me senti Sou mais mulher, mais artista Quando canto para ti Sou mais mulher, mais artista Quando canto para ti E que está no meu mais recente trabalho Que eu vou fazer à apresentação E este também é um poema Que foi feito para mim Cantar-vos uns inéditos Para ver se assim Marca um pouco a diferença Quando a separação aconteceu Quem sabe até se o mundo quis parar O dia estava triste como é E as aves não quiseram chilear O dia estava triste como eu E as aves não quiseram chilear O astro rei zangado não brilhou O dia escureceu pela tardinha Em sinal de protesto o céu chorou Lágrimas de chuva, miudinha Em sinal de protesto o céu chorou Lágrimas de chuva, miudinha Tu sabes que sem ti não sou ninguém Eu sei que tu sem mim não vais passar És igual à maré que vai e vai Que não pode viver sem ver o mar És igual à maré que vai e vai Que não pode viver sem ver o mar Meu amor, até o sato eu não reparto Eu sou a mais sincera das mulheres Ainda tens a chave do meu coar E podes voltar sempre que quiseres Ainda tens a chave do meu coar E podes voltar sempre que quiseres Ainda tens a chave do meu coar Obrigado.